O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. Doutor, o que é diverticulite? A diverticulite é uma complicação da doença diverticular ou da diverticulose. Seriam saculações, seriam herniações do intestino. Então são aquelas fraquezas do intestino que vão acontecendo com o passar do tempo, com o amadurecimento, com a idade mais avançada, principalmente. Isso aí com certeza é por uma dieta inadequada. Não se trata de doença maligna. Essa doença já não existe mais aquela preocupação do vesticulite vai evoluir para câncer. Não, diverticulose, diverticulite, isso não tem evolução para câncer. É uma doença totalmente benigna. Como é que se desenvolve essa doença que está sendo muito publicada na Cuiabania? Como a nossa alimentação é errônea, nós temos deixado de comer fibras. As fezes que passam por intestino, por não terem fibras, elas demoram um tempo maior. Como ela demora um tempo maior, ela exerce uma pressão muito grande ali na parede do intestino e vão fazendo essas herniações, essas saculações no intestino. Então quer dizer, de cada duas pessoas com 60 anos, uma tem doença de vesticular. Doutor, qual é o sintoma que desenvolve a doença de verticulite? Ela é muito pouco sintomática, mas ele pode apresentar sintomas, dor do lado esquerdo, como se fosse um apendicite do lado esquerdo. Apendicite é do lado direito, aqui na de vesticulite é do lado esquerdo. Febre e a de vesticulite é aquela doença que acometeu o Tancredo Neves, que todo mundo deve lembrar. Doutor, como evitar essas complicações? O ideal disso é uma dieta adequada, uma dieta rica em fibras. E hoje também a gente tem bastante produtos, por exemplo, a semente de psyllium, que é um que a gente chama de emoliente fecal, que ajuda na evacuação. Então a gente tem que melhorar essa evacuação. Doutor, qual é o diagnóstico da de verticulite? Muitas vezes ela é um achado de diagnóstico, tem um sintoma de alguma outra doença e faz uma colonoscopia, que hoje é o principal método do diagnóstico, ou o enema opaco, que também é um exame bastante utilizado. Doutor, existe tratamento para a de verticulite? Ela requer um tratamento clínico, muitas vezes quando ela é uma doença leve, isso aí são antibióticos, internação hospitalar. Nos casos mais complicados, pode até requerer cirurgia. Doutor, essa doença tem cura? Então quando você faz o tratamento cirúrgico, como a gente disse, são os casos de exceção, realmente, são os casos mais complicados, você tira aquela parte do intestino, com certeza o paciente fica curado. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado a você.